Aleluia Minhas lamparinhas estão a ser exaustas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Minhas lamparinas estão a ser exaustas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas 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 Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, eu tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Música 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 Música